Olá, eu sou Rogério Martins e hoje eu vou responder a pergunta de muitos empreendedores que querem iniciar o seu negócio, mas não sabem como fazer. A pergunta é, quando devo fazer um plano de negócio? Você é daquelas pessoas que pensam em abrir um negócio pra ver se vai dar certo, pra ver se os clientes aparecem? Ou é do tipo que abre um negócio com a certeza que o universo vai conspirar a seu favor e vai te ajudar pra que tudo dê certo? Bom, se você pensa assim, certamente você não tá planejando pra guerra. E se você gosta de perder dinheiro, esse é o caminho. Nada substitui o planejamento, além do que o mercado não perdoa aqueles que são despreparados. Existem dois momentos em que o plano de negócio é indispensável. O primeiro é quando você quer abrir um negócio e tem todas as dúvidas e todas as certezas do mundo que precisam ser confrontadas. Antes de abrir sua empresa, você precisa de informações qualificadas pra estabelecer metas, definir objetivos quanto ao seu mercado, definir objetivos quanto aos seus produtos, o seu posicionamento de mercado pra reduzir o risco de perda de dinheiro. É através do plano de negócio que você avalia e constrói estratégias muito mais adequadas à sua capacidade financeira, pra evitar que logo no início o seu negócio morra por falta de capital de giro ou por falta de clientes. O plano de negócio vai te ajudar a conhecer mais detalhadamente o seu mercado. Essas informações farão com que o seu risco de perder muito dinheiro seja reduzido. O segundo momento é quando você tem um negócio e não sabe o que fazer pra ele te dar lucro ou crescer. Se você já tem um negócio e não consegue ver resultado positivo no seu caixa, o plano de negócio servirá pra reestruturar sua empresa e vai ajudar você a atrair novos investidores e novos clientes traçando diretrizes de curto, médio e longo prazo. Então, o plano de negócio pode evitar que você comece errado e tenha muito prejuízo logo de início. Eu escrevi um artigo no meu blog, sucessoadministrado.com, onde eu aprofundo esse assunto e disponibilizo lá um link pra você acessar um modelo de plano de negócio gratuito fornecido pelo Sebrae. Vá até lá, deixe o seu comentário e suas perguntas. E vem comigo e a gente se vê na próxima dica de sucesso administrado. Até lá!